Salve, amigos! Vamos lá, hein? Ontem, pra quem não assistiu, montamos um draft muito poderoso, tá? Com o Ronaldo Fenômeno e Pelé. Hoje começamos já com três icons, só que olha só, o Garrinchinha, que seria o monstro, não tem a posição dele, então vou botar o Eto'o por enquanto. Mas a minha ideia é montar um draft monstro de novo. Itachi, olha, mano, que draft maravilhoso já pra começar assim, cheio de icon, né? Acho que o Fernando Torres seria uma boa, tem o Vôler também, que não é icon, mas é o Heroes da Copa do Mundo, né? Maravilhoso. Cara, a cartinha dele é bem boa, hein? É o que tem mais finalização aqui, condução, físico e ritmo. Vamos testar ele, vai. E, rapaziada, é uma coisa muito importante, hein? Likezão pra dar aquela moral, se inscreva no canal pra dar aquela força e me siga no Instagram pra gente chegar a 200k, gente. Falta pouquinho, faça sua conta aí e me siga lá. Vamos pegar o The Young aqui. O negócio é o seguinte também, o modo carreira de hoje tá insano, gente. Ô, louco, é dia de icon, hein? É dia de icon, o modo carreira tá insano, 6 horas da tarde. Já fica aqui o aviso. Ó, aqui a gente vai pegar o jogador do Real Madrid. Mas, cara, a gente já teve a possibilidade de escolher 3 icons, né? Eita, e aqui veio o Córdoba, que é monstro, mas o Tomori tá pedindo passagem demais. Vamos botar ele pro time. Poderia vir mais icon, né? Um iconzinho na zaga ia ser lindo. Não veio, mas vamos de Gomes. Tá ficando bonito o negócio. Tô me empolgando aqui. Eu ainda não tirei aquela cartinha do Neymar Centurião, tá? Aquela cartinha dele é épica. Queria testar muito, mas não tá vindo, né? Tá complicado tirar. Acho que aqui a gente vai pegar esse cara da França aqui, mano. Aqui pelo lado direito... Pô, foi bem mais ou menos. Vamos botar o Mukele mesmo. E vamos fechar com um goleiro bom assim, eu espero. É, até que foi legal, hein? Temos esse goleiro aqui, temos o Trapzão e temos o Meslier. E agora, mano? Vou botar o Trapzão da galera. Ó, o seguinte, 19 troçamento, 87 classificação. Tá um time legal. Algumas posições precisam melhorar, mas temos alguma coisa legal já, né? O que é ótimo. O Glax aqui, ele é bom, velho. Prefiro ele que eu... Se bem que o Trapzão tem 86, né? Vamos testar o Trapzinho, vai. Vamos testar o Trapzinho pra ver se dá bom. Kipembe! Diego Carlos, e agora? Kipembe, né? Meia pelão no FIFA. Aí sai o cara do Real Madrid. Ó, já deu aquela melhorada, hein? Vamos botar agora no time, talvez... Esse coreano, eu roubaria a vaga do Gomes. Mas aí, o entrosamento tá legalzinho com o Gomes ali, cara. Tá gostosinho o negócio. Banega, 81. Ó, o banco começou a dar aquela desvirtuada, né? Não tá legal aqui o negócio. Ó, Luiz Alberto. Mas agora vai começar a melhorar. Eu confio, né, do Nier? Também não, gente. Também não. 82. Ok, ok, ok. Voltou. Opa, vi até cinturinhão aqui, ó. O Arnold... Ah, seria interessante, mas o Toure é mais interessante. Tem até o Quil, que sempre aparece, né? Vamos pegar o Tourezinho. E aí, a gente bota aqui. Beleza. Opa, opa, opa. Olha o homem de novo, hein? Ih, lateral esquerdo, hein? Seria uma boa. Tem um Griezmann também, mas vou pegar o Cancelo. Vai, Doni. Aí, traz o Ney pra gente, cara. Traz aquele Neyzinho, mano. O Ney não aparece muito, né? Ultimamente não tem aparecido tanto Ney, cara. Opa, Jordi Alba. Ih, rapaz. Caraca, moleque. Pelé. Pô, do nada. Pelé sempre aparece assim, mano, pra mim. No finalzinho do draft. Tipo, eu tô ficando mais ou menos... Tipo, feliz, mais ou menos. Do nada, tomo Pelé pra ficar feliz. Eu curti o time, tá? Curti o time. Mas eu vou montar outro, gente. Vou montar outro time aí pra ver se a gente consegue algo melhor. Esse time ficou bem bacana, mas eu quero mais. Ok, mais uma tentativa. Começando com o Icon agora. Mas olha só, agora eu vou botar o ponto esquerdo aqui mesmo. Só que... Esse aqui é apelão, tá? Ah, esse Max Mann ali é apelão. Então eu nem peguei o Icon. Porque eu sabia que... Nossa Senhora, olha isso, gente. Poderia distribuir os Icon, né? Aparece o Pelé agora, aparece depois do Gullit, depois do Cruyff e todo mundo ia ficar feliz. Nossa Senhora, mas temos um início muito promissor. Caramba, mano. Olha, eu nem vou considerar esse Messi que tem o Messi da Copa do Mundo, tá? Ele tá aparecendo direto. Eu tô entre o Figo e o Garrinche, cara. É difícil, mas eu vou pegar o Garrincheão. 94, Pelé e Garrinche na frente. Vamos de meio campo, então. Já temos o Goretzka aqui pra dar aquela... Aquela pegada, né? Aquela chegada mais forte e também distribuição de bola boa. Aqui é o cara pra gente descartar. Então a gente vai pegar o Luiz Gustavo e depois a gente vai mandar ele embora. Com todo respeito, Luiz Gustavo. Mais um meio campo central. De Bruninho. Já mais empolgado com esse time aqui, hein? Se aparecer o Ney que eu quero, eu vou ficar muito maluco, mano. Inigo Martinez. É, vai ser ele. Mais um zagueirão. Ok. Nossa, a zaga ficou ruim, gente. Tapsoba. Nossa, a zaga tá horripilante, né? Lateral direito já deu uma melhoradinha. Vamos de Calabria. Esse Calabria aqui é doido demais. Olha ali, mano. Só a finalização que é abaixo de 70. O resto tudo 80 pra cima. E na esquerda, Guerreiro Copa do Mundo. Mas temos o Canseiro, né? O Canseirinho aqui é bola demais. E vamos fechar com um goleiro bom. Porque o Ney vai mandar um goleiro bom. Mandou. Ter Stegen. Ter Stegen é o nome. Interessante. Temos que mudar esses três jogadores. O volante e os dois zagueiros. E, cara, se aparecer o Ney que eu quero, pronto. Acabou. Mas esse draft tá interessante. Porque a gente tá juntando Pelé e Garrincha, né, cara? Dois ícones do futebol brasileiro. Então, assim, tô botando fé, né? Ó, Guerreiro de novo. Tá, vamos botar o Guerreiro então, né? Deixa eu ver na direita. Não, na direita a gente tá bem. Precisa de zagueiro, pô. Um zagueiro bonzinho aí pra gente. Cara, nem mal na zaga, pô. Pegar o Matheus Reis. A zaga ficou ruim, gente. A zaga acabou. O volante, pelo menos, hein? Opa, 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 opa. O Itzel. Eu vou garantir a volância. Mas esse Gomes e o Parque também tá tão interessantíssimo. Mas vamos garantir a volância já. Pronto. Volância tá resolvida. Não é ideal, mas já tá resolvido. E agora, dá-lhe o volante mais ou menos. Meio campo central e tem até o Lucas Vazquez aqui. Vamos pegar o Licovite Savic. Opa! Olha quem apareceu. Eu, Zébiozão. Cara, interessantíssimo, hein, Zébio? Deixa ele aqui. Deixa ele guardadinho aqui. Pelé já tá lá. A gente pode usar ele em algum momento. Veio zagueiro, mas zagueiro ruim. É, a zaga a gente se deu muito mal, cara. Vamos terminar com os dois ali. Pode ter certeza. Davis. Caraca, se liga nessa ponta, né? Maxman cansou. A gente bota o Davis. Na direita agora o Bernardo Silva. Homem de Bernardo Silva, vai. Cara, o Neymar não aparece. Não vem, não vem, gente. Não tem jeito. Não aparece pra mim o Neymar de Centurião. Não sei se alguém já conseguiu no draft. Quem conseguiu, meus parabéns. Porque o homem tá escondido. Do Nier fechando o cara as sete chaves. Pelo menos de mim. Ô, louco. Olha o Cirene de Boné. Que cartinha. É muito doido. Eu vou pegar ele porque ele tá todo diferente na foto. Bom, eu acho que o primeiro time ficou mais forte. Mas esse time me agradou porque veio Pelé e Garrincha ali. E eu gostei do ponto esquerdo que eu queria testar também. Então eu acho que chegou a hora de jogar com esse time mesmo. Com uma zaga bem mais ou menos, né? É o nosso ponto fraco. E ainda temos Eusébio no banco. Davis. Tem o Bernardo Silva. Tem o Ossi Ren aqui, né? Com esse cabelinho. Esse bonezinho bem legal. Foto dele bem diferente do padrão aqui do FIFA. Então assim, eu curti. E vamos juntar Pelé e Garrincha, né gente? Vamos ver se os dois vão conseguir fazer aquele estrago com a defesa adversária. Botar o Gautier. Deu um pontinho de entrosamento. E aí? Pelé, De Bruyne e Telesteg. Vamos lá, gente. Começou. Pior que nem vi o time do cara. Vamos testar esse Max Manchi. Parece absurdo. Aqui quem fala é Gustavo Villani. Acompanhado pelo grande Caio Ribeiro. Vai passar lá. Devolve. E aqui hoje vamos ter uma grande partida que assim seja. Boa, Pelézinho. Ah! Início fantástico, mano. Pelé brincou, hein? Até passei rápido. O cara não se irritar tanto. O cara tá com Pelé também, mano. Tá tocando bem a bola. Tá tocando bem a bola, né? O problema é a zaga. Esse é o grande problema. Pelé. Ai, 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 mano. Se o Pelé consegue escapar ali. Ó, o problema é a zaga. Eu tô falando, ó. E aí é o Pelé também, né? É o Zebe, na verdade. Vai segurar como, né? Minha zaga ali não tem velocidade. Não tem nenhum jogador bom na zaga. E o cara tá com salá centurião. Boa, Garrincha. Boa, Garrincha. Uh! Bora! Lançar o seguinte. Vamos, Garrincha destruindo. 2x1. Dá até pra rolar a bola. Boa, Garrincha. Ó o Pelé. Nossa. Pelé tá destruindo, gente. Pelé e Garrincha tá destruindo. 3x1. Ó o prigo. Ó o prigo de novo. Tá chegando com perigo. Boa, meu goleiro. Bola lá no meio da... Ai! Bola perigosa, mano. O que que eu fiz, velho? O que que eu fiz? O cara errou também. Sorte. Jogadaça de novo. Boma. 4. Que bola, hein? E o De Bruyne fez uma deixadinha ali. Especial. Cara, Garrincha e Pelé. Garrincha e Pelé tão demais. Ó o Pelé. Ai, ai, ai. Se faz. Escretei. Sobrou pra ele. Boa, Cancelo. Deixa o cara prominar essa bola aí não, pô. Faz o gol. Nossa! Como é que catou essa, velho? Boa, Garrincha. Nossa Senhora. Ó o Garrincha. Ai, voltou o Pelé. Mais um. 5. Cara, o que esses dois tão fazendo... Não, não tá no papel, não. O cara tá... O cara dele tá pistola, mano. Bora, Calabria. Vamos pegar aí o João Pou. Esse é o perigo, ó. Boa, Azaga fechou. Voltou pra ele. Boa. Mano, acho que o cara desistiu. Porque ele bugou o negócio. Olha lá. O que que tá acontecendo com esse jogo, gente? O que que é isso, mano? O cara bugou. Certeza o cara bugou, mano. Ele tava perdendo de 4, 5 a 1. Nunca travou assim pra mim o jogo. No intervalo. Indo pro segundo tempo. E aconteceu aquela cena grotesca do jogador correndo de trás ali. Caraca, o maluco bugou o jogo, mano. Nessa hora eu tinha que denunciar uns malucos assim, velho. Não tem jeito. Os caras não sabem perder. Por que que não desiste de normal, então, né? Vai lá e cancela a partida. Que daí dá a vitória pro adversário. O que que o cara fez, mano? Eu vou esperar aqui pra ver o que vai acontecer. Rapaziada, tá aqui ainda, tá? Tô um tempinho aqui já. Não sair dessa tela. Eu tenho que fechar o jogo, tá? O cara que tava jogando comigo tá ali, ó. Voidier. Tal do Voidier. É bugador. Nato. E não sabe perder. Chorão, né? Chorão. Ele joga no PC, ó. Então, deve ter algum esquema do PC, cara. Inacreditável, mano. Conexão componente perdida, tá? Depois de muito tempo tá aqui esperando, mano. Esperei pra ver o que ia acontecer mesmo. Vamos ver se a EA vai considerar a vitória pra mim. Ou se o cara realmente conseguiu bugar o sistema mesmo. E não contar a vitória pra ninguém. É. Não teve jeito pra ele. Ele bugou lá. Mas eu acho que como eu esperei muito tempo. Não teve jeito pro cara. Contou a vitória pra mim 5x1. Cara, e eu falo isso pra vocês. Tô aqui todo dia gravando. Jogando FIFA, né? Draft. Até no momento eu não tenho jogado tanto como eu joguei ano passado, por exemplo. Mas, cara, esse bug aqui... Não lembro de ter acontecido comigo. No intervalo, ficar assim parado. Dar aquele jogador correndo. Então, muito, muito provável. O cara tentou burlar, fazer alguma coisa. Mas eu esperei aqui um tempão pra ver o que dava. E acabou contando vitória pra mim. Vamos ver mesmo se vai... Aí, ó. Garantiu vitória pra mim 5x1. Cara, depois dessa eu vou até acabar esse vídeo aqui. Tá maluco, hein? Pelé e Garrincha destruíram. Ponto. Tamo junto e até mais.